Música Música Alô garotada, alô bicharada, bicharada, bom dia bicharada, bom dia, bom dia elefante, bom dia gato, bom dia, bom dia papagaio, bom dia o tigre, bom dia cachorro, garotada, bom dia Que seja mais este dia, todo de amor e alegria, que seja mais este dia, todo de amor, de amor, de amor e alegria Que seja mais este dia, todo de amor, de amor e alegria, que seja mais este dia, todo de amor, de amor, de amor e alegria Eita! Música Comprei fantasia, me enchi de alegria, pra brincar o carnaval Construí meu mundo de sonhos, minha colombina, eu quero lhe encontrar Quando a quarta-feira chegar, me enchi de alegria, pra brincar o carnaval Construí meu mundo de sonhos, minha colombina, eu quero lhe encontrar Quero ver todo mundo cantando, salão pulando, eu junto com você Quando a quarta-feira chegar, de qualquer maneira, eu quero lhe beijar A pipa do vovô não sobe mais A pipa do vovô não sobe mais Apesar de fazer muita força, o vovô foi passado pra trás A pipa do vovô não sobe mais A pipa do vovô não sobe mais Apesar de fazer tanta força, o vovô foi passado pra trás Ai a bruxa vem aí, se não vem sozinha, vem na fase do saci Ai a bruxa vem aí, se não vem sozinha, vem na fase do saci Pula, 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 numa perna só Vem lá que tu traz as casas, chico da vovô Ai a bruxa vem aí, se não vem sozinha, vem na fase do saci Ai a bruxa vem aí, se não vem sozinha, vem na fase do saci Xixi, eu chego lá Me dá uma colher de chá Xixi, eu chego lá Me dá uma colher de chá Vendo do brada Coneca, eu sou teu fã Eu te quero hoje Não tem nada de amanhã Doutor, eu não me engano O coração é corintiano Doutor, eu não me engano O coração é corintiano Eu não sabia mais o que fazer Troquei o coração, cansado de sofrer Ai, doutor, eu não me engano Botaram outro coração corintiano Doutor, eu não me engano O coração é corintiano Oi Lombardi, a sua vez Lombardi Pois não Silvio, hoje é domingo, é alegria, vamos sorrir e cantar Isto sim é a tradição Olha que glória, que beleza de destino Pra esse menino Deus exemplou Ele cresceu, ele venceu, vivi sorrindo Com muito orgulho Foi camelô Nasceu na lava, no Rio de Janeiro Esse artista é o enredo Da nossa tradição Foi do rádio minha gente Hoje na televisão Foi o patrão Faz o dia mais contente Alegria do povão Qual é o prêmio Lombardi, diz aí Qual é a música, quem sabe, canta aí Quem quer dinheiro O aviãozinho vai subir Qual é o prêmio Lombardi, diz aí Qual é a música, quem sabe, canta aí Quem quer dinheiro O aviãozinho vai subir Minhas colegas de trabalho Que beleza de auditório Abre a porta da esperança É namoro na TV Boa noite Boa noite, Cinderela Eu gosto, eu gosto Gosto de você Em nome Em nome do amor Eu, eu, eu Eu quero morrer de prazer Laiá, laiá Oi Laiá, laiá Oi É um baú de felicidade Vamos cantar, vamos brincar, vamos sorrir É domingo, é alegria Silvio Santos, vem aí Vamos cantar, vamos brincar, vamos sorrir É domingo, é alegria Silvio Santos, vem aí Olha que glória, que beleza De destino Pra esse menino Meu desejo Ele venceu, ele venceu Vivi sorrindo Com muito orgulho Foi caro, ganhou Nasceu na barba Do rio de chateiro Esse artista é o enredo Da nossa tradição Foi do rio, minha gente Foi do rio, minha gente Hoje na televisão Foi patrão Faz o dia mais contente Alegria do bom Qual é o prêmio, não vai te dizer aí Qual é a música, quem sabe canta aí Quem quer dinheiro O apielzinho vai subir Qual é o prêmio, não vai te dizer aí Qual é a música, quem sabe canta aí Quem quer dinheiro O apielzinho vai subir Minhas colegas de trabalho Que beleza de auditório Abre a porta da esperança É namoro na TV Boa noite Boa noite, cinderela Eu gosto muito Gosto de você Em nome do amor Eu quero morrer de prazer Laiá, laiá, oi Laiá, laiá, oi É um baú de felicidade Vamos cantar, vamos brincar, vamos sorrir É domingo, é alegria Silvio Santos, vem aí Vamos cantar, vamos brincar, vamos sorrir É domingo, é alegria Silvio Santos, vem aí Olha que glória, que beleza de vestido Pra esse menino Deus reservou Ele cresceu, ele venceu E me sorri, eu morri Com muito orgulho Coitado